SNIZENAR PTOS Dorтора do Corpo pra me desfistei V Мне desejo que eu choque só nota de 100 Coisas das notas na gonta do bloco Só faz lhe falar deütün Mercedes-Benz Não vou desistir do câmbio do deb produto Cê pega essa clocha, eu te deixo em refém Aí eu pergunto pra onde cê vai Passo por cima, tô o trilho, sou o trem Pega a visão, nego Faça sua grana, não sei, não sei de vilão Não sabe o que você tem, não sabe o que é bom, nego Já fumou do meu marrom, do meu marrom Eu tô fazendo o meu tom Tô jogando pra mim, despistei Desejo que chuva, só nota de sangue São tantas doidas nas lutas do bar São planetas, não me desiste de sangue Eu não vou desistir do caminho do bem Se eu pego essa clocha, eu te deixo em refém